que as crianças cada vez mais cedo estão exigindo cabelo, ajeitar cabelo, a mamãe vai pro salão, leva a criança, eu tenho muita criança que vai junto com a mamãe, aí ela, mamãe, deixa eu fazer isso, a mãe, não, menina, não pode, não é? Algumas mães até permitem, porque é uma ocasião especial e tal. Muitas vezes existem dúvidas mesmo sobre quais produtos usar, por exemplo, não é? Também há dúvida com relação, sabe, vamos embora? Agora, você pode ou não apostar no alisamento químico desde bebezinha, né? Eu digo assim, dois, três anos, sabe que pode? A gente foi conversar com quem entende tudo do assunto e saber quais são os produtos que não causam prejuízos aos fios. Maria Júlia adora a praticidade de usar o cabelo trançado e ela conta com a ajuda da mamãe durante esse processo de arrumação. O cabelo da pequena já foi alisado e os fios partiram. Por causa disso, o Lourdes tenta cuidar dos cabelos da filha de uma forma natural e até aprendeu a fazer tranças. O procedimento dura dois dias, até que o cabelo fique todo prontinho. Já o resultado chega até três meses. Eu gosto mais dele assim, porque eu já acordo arrumada. Só faço amarrar ou soltar o cabelo e já estou pronta. E é bem mais prático para ir para a escola do que estar arrumando várias vezes, entendeu? Ela lava de duas a três vezes por semana e ele seca natural. A gente não tem tanto o que arrumar, mas ela faz penteado, ela prende do jeito que ela quer, usa bandanas. É bem simples, esse daqui é bem simples. Marina também tem os cachinhos bem tratados pela mamãe e a rotina de cuidados é certa. Eu costumo lavar o cabelo de Marina duas vezes na semana, passar condicionador, fazer sempre a fitagem ou fazer um penteado com tranças para poder ter uma duração maior e ajudar na rotina de cuidados diários para ir para a escola, para ter um penteado e organização. Gabriela também se empenha nos cuidados com a filha. É que depois de uma chapinha, o cabelo de Rayelin começou a cair. E por causa desse susto, elas decidiram fazer até um cronograma capilar, prezando pela saúde dos fios. Lavando, hidratando e fazendo a fitagem. Toda vez no banho eu já ensino a ela, dividir ele no meio, aí coloca para um lado e para o outro para aprender a fazer a fitagem. Você gosta dos seus cachinhos? Porque ele mostra a minha idade, né? E o alisamento pode ser muito prejudicial à saúde das crianças. Além disso, cada tipo de cabelo precisa de cuidados específicos. Se o cabelo é oleoso, usar um shampoo mais detergente mais vezes na semana, mas também é importante intercalar com um não tão, que não resseque tanto, com menos sulfato. E hidratação, aí vai depender do tipo de cabelo, por exemplo. Quando é um cabelo muito oleoso, às vezes um levin spray, que é um produto mais leve. Porém, quando é um cabelo crespo, que precisa moldar um cacho, pode usar um produto mais oleoso, um creme que deixa, um creme de pentear, um óleo de pentear que você deixa ali naquele couro cabeludo. Um couro cabeludo crespo, às vezes, só tem necessidade de ser lavado duas a três vezes na semana. Pacientes com couro cabeludo oleoso já tem que lavar com mais frequência, às vezes até diário, que não tá errado também. Dizer que não pode pranchar ou alisar com um secador, fazer uma escova, uma vez que a criancinha tem uma festinha pra ir, um aniversário, um casamento, um evento importante, não é isso que vai danificar o cabelo da criança. Mas o ruim é aquilo constantemente, aquele dano térmico constante, não só pra criança, como pro adulto também. E a questão do alisamento é super perigoso, porque muitos deles falam que são produtos isentos de formol, só que o nome do formol não vem lá no rótulo, ele vem em outra substância, como se querendo mascarar a presença do formol. E quando aquele produto é aquecido, com o calor da chapinha, aquele produto vai liberar formol. Que é prejudicial pra via aérea dos adultos, imagine pra criança, né, que tem um sistema imunológico ainda imaturo. Muitas vezes a barreira cutânea da criança é mais delicada, a barreira da pele. Então aquele produto pode ser irritante, um produto que não é irritante pro adulto, pra criança, ele se torna um irritante e provoca alergias, coceira, descamação e etc. Ela reforça também que a hidratação é um procedimento fundamental pra saúde do cabelo. Os cabelos das crianças, como de qualquer pessoa, precisam de hidratação. Porém, as crianças, por terem a fibra mais fina, muitas vezes o couro cabeludo mais delicado também, essas crianças requerem um cuidado mais intenso, principalmente se a criança tem o cabelo crespo. Na verdade, todo o cabelo crespo, ondulado, quanto mais ondulado ele for, mais dificuldade vai ser de hidratação do fim dele. Então, geralmente são pessoas que acumulam oleosidade na raiz, mas a ponta é seca. Então, tanto crianças como adultos que tem cabelo crespo vai precisar de produtos hidratantes. Mas é claro que é importante observar o produto adequado pra cada faixa de idade. Muitas mães querem usar produtos de adulto em crianças, o que não é recomendado. Pois é, muitas mães querem usar produtos de adultos em crianças e não é recomendado. Verdade, tem toda uma questão de pH envolvendo o cabelo, que aí é justamente isso. Às vezes você tem que lavar o shampoo, o seu próprio cabelo com o shampoo e usar uma outra máscara. Não pode, são pHs diferentes. Então, tenta priorizar as mesmas marcas, tanto para os adultos e em específico, produto específico para as crianças, tá? Mas ela deixou aquela ressalva, né? É uma festa importante, é um aniversário, é um casamento, um 15 anos. Deixa a criança fazer uma escova, organizar o cabelo, fazer uma chapinha, que elas adoram. Agora, a gente vai falar sobre um talento paraibano que foi premiado em um festival de dança, sabe onde, gente? Na Alemanha. É o Geovan, ele foi o único brasileiro.